Dois criminosos, um de 26 anos e o outro de 23, foram presos, após realizarem um arrastão em várias ruas de Porto Velho. De acordo com informações apuradas, os suspeitos roubaram um carro modelo HB20 na rua Aroeira, no bairro Coab, zona sul da cidade. Em seguida, eles começaram a fazer assaltos, onde roubaram alguns celulares das vítimas que eram encontradas pelo caminho. Um salão de beleza, localizado no bairro Tancredo Neves, também foi alvo dos criminosos. Residências foram invadidas pela dupla, uma no bairro Jardim Santana, onde um adolescente de 16 anos foi agredido com coronhadas na cabeça. Já em outra casa, no bairro Cunhã, os assaltantes roubaram um carro modelo Celta com alguns objetos e fugiram, deixando para trás o carro HB20 com um dos pneus estourados. E eles não pararam de praticar assaltos. O subtenente Eugênio contou como foi realizada a abordagem. E começaram a tentar fazer roubo, só que aí a gente começou a fazer o cerco, fazer o cerco, conseguimos acompanhar, conseguimos fazer o acompanhamento. E com o apoio das guarnições do primeiro batalhão, o BP Choque, logramos isso, eles viram o cerco, abriram a caminhoneta e correram. Entraram numa área baldia lá e pularam vários quitais, vários quitais, eles acercaram a área todinha, eles pularam em uma residência, tentaram fazer refém, mas não conseguiram, porque o pessoal fecharam a porta antes. As guarnições entraram no quintal do cidadão, com a transição da mulher lá, que ela veio abrir o portão, entramos, o terreno era muito alto, não tinha saída, tinha muito mato. Aí lá a gente conseguiu lograr isso na prisão dos dois elementos e recuperar quase todos os aparelhos celulares e dinheiro, etc. Eles foram interceptados por guarnições do primeiro e do quinto batalhão, após uma intensa perseguição e confessaram a autoria de pelo menos 20 roubos. Um dos detidos estava foragido da justiça e usava tornozeleira, coberta com papel alumínio, para cortar o sinal do monitoramento. Ele teria dito aos policiais que pertence a uma facção e que nos últimos dias já tinha feito pelo menos mais de 20 roubos em Porto Velho. Um terceiro envolvido nos crimes ainda não foi localizado.